Não, a Mojang não quer acabar com as farms. E antes de começar a falar tudo sobre todos os argumentos, todos os fatos que eu vou trazer pra vocês aqui nesse vídeo, eu vou sempre citar a fonte, eu vou sempre mostrar pra vocês, vou deixar links aqui na descrição. Importante ressaltar também que essa é a minha opinião e a minha análise sobre tudo que tá acontecendo nas últimas semanas. E pra você que tá preocupado com as séries do Vinícius 13 e do Davi, que são os maiores youtubers brasileiros, que usam muito o redstone, eu vou te ajudar a ficar um pouco mais tranquilo ou tranquilo. Se você tá confuso ou confusa de onde essa história toda surgiu, que a Mojang quer acabar com as farms e tudo mais, e por que está acontecendo esse alvoroço todo, eu vou te explicar rapidamente. Mas, vamos lá. Antes de começar a explicar, é uma opinião baseada em fatos, em todos os relacionamentos que eu possuo dentro da comunidade de Minecraft, não só brasileira, mas também mundial, e sobre a análise que eu fiz lendo o artigo original em inglês e todas as palavras que estão lá, ok? Então, vamos lá. Alguns dias atrás, um dos desenvolvedores do Minecraft Java Edition postou um texto no famoso fórum americano chamado Reddit, tá? Esse desenvolvedor é o SliceLime, ok? E ele postou um texto aqui, algumas palavras sobre o estado das coisas no Minecraft Edition 1.16. Por quê? Porque na Snapshot, na pré-release 2, eles tinham retirado algumas coisas, e na pré-release 3, eles voltaram com algumas coisas, e ele tava explicando por que que eles voltaram com os bugs que vocês vão ver aqui a seguir, ok? Basicamente, o que ele fala nesse artigo, que o link tá aqui na descrição, como todos os tweets e vídeos e tudo que eu vou falar aqui, ok? É que o seguinte, duas das maiores farms, das farms mais apelonas do jogo, elas seriam corrigidas. Os dois bugs que essas farms utilizam. Elas utilizam bugs, não são farms que utilizam a mecânica do jogo, são farms que utilizam bugs, tá? Pra quem não sabe o que é uma farm, é uma construção que visa facilitar a obtenção de um item ou de XP. Ela pode ter redstone ou não, tá? Antes de comentar o que ele realmente escreveu, eu vou deixar claro que é o seguinte, ele falou isso aqui várias vezes, tá? Isso não vai ser implementado na 1.16. Ele só usou 1.16 aqui no artigo dele, porque isso tinha sido implementado na segunda release e foi retirado na terceira release. E aqui ele explica exatamente o porquê isso aconteceu, tá? Então, vamos lá. Essa decisão foi tomada porque essas modificações são tão grandes e tão complexas e impactam tanto a comunidade que eles preferiram não implementar agora, mas implementar no futuro, porque eles queriam avisar a comunidade antes, tá? Que essas modificações seriam feitas antes de implementar, que é o mais justo e ele explica exatamente aqui no artigo dele, tá bom? Eu não vou traduzir o texto porque a tradução é muito errônea, ela passa um sentido que, na verdade, não é quando você lê em inglês, ok? Então, vamos continuar aqui. Em relação às duas farms que ele comentou que seriam modificadas, uma delas é a de piglin, né? Que, na época, a gente chamava de pigmas, né? Basicamente, essa é uma das farms mais apelonas, que eu também já fiz várias vezes nas minhas séries. Ela é construída no topo do Nether, onde você constrói plataformas redondas. No centro, você tem uma estrutura onde o jogador fica. Quando o jogador joga algum item nos pigmas, eles ficam com raiva e vão atacar em grupo o jogador no centro. Nessa estrutura central, onde o jogador fica, possui uma maneira de burlar a inteligência artificial dos mobs, fazendo eles caírem dentro de quatro câmeras cheias de carrinho. Para você que não sabe, no Java, ao contrário do bedrock, existe uma regra de limite de mobs por bloco. E quando existe uma quantidade de mobs superior ao permitido naquele bloco, o mob morre. No caso dos pigmas, eles soltam XP e itens, como pepita de ouro, carne podre e até as armaduras. Aqui, no artigo do Slice mesmo, ele deixou muito claro que quando essa alteração for implementada, os mobs vão continuar dropando os itens, mas o XP parará de cair. Se você pegar qualquer outro mob do jogo, faz esse experimento aí, e fazer ele cair em uma estrutura assim, ele não vai dropar XP, apenas o item. Ou seja, por que o pigma deveria ser diferente dos outros mobs? Já que faz muito mais sentido os mobs droparem XP apenas quando eles morrerem, tomando algum dano do jogador, o que não é o caso aqui. Itens que são dropados. Quando o jogador mata o mob, só devem ser dropados quando o jogador mata o mob, o que não é o caso. Então, eu não entendi o caso e o alvoroço todo em cima disso, já que essa farm, ela é muito roubada, ela é muito roubada mesmo, e ela utiliza um bug que está presente no jogo há muito tempo e que eles só mantiveram um bug porque eles sabiam que o impacto seria muito grande. Eu já vou responder sobre quando eles vão implementar aqui tudo palavras oficiais do desenvolvedor da Mojang, ok? E eu quero deixar muito claro que o que o Slice fez ao criar esse artigo é fazer uma das coisas que a gente pede há anos para ele. Transparência por trás das decisões. Permitir que a comunidade comente e saiba as alterações que mudem as farms e o jogo previamente para podermos evoluir os conceitos antes delas saírem, tá? Porque, se não, você está lá com sua farm feliz, você não sabe que é uma mudança tão drástica que corrige um bug. Isso é um bug, não uma funcionalidade. É importante deixar claro isso. Você não sabe que eles vão corrigir isso e do dia para a noite, pum! Eles simplesmente corrigem. É o que a Mojang está tentando não fazer a partir de agora. E a gente pode comprovar isso através dos próprios logs de alterações. Eu acompanho todas as atualizações e snapshots do jogo antes de ter vídeo no YouTube de alterações. Eu faço isso há muitos anos. E desde a 1.16, eles começaram a dividir. Tudo, tudo. Vai ter modificação em tal coisa. As modificações são... Antes não tinha essa divisão, assim, ó. Modificações de redstone. Mudanças técnicas. Era tudo junto, o que deixava muito mais confuso. Então, eles estão tentando deixar mais transparente para a gente. Enfim, definitivamente, ele deixa muito claro que o objetivo não é acabar com as farms, mas retirar bugs e mecânicas do jogo que são inconsistentes com o que já existe dentro do jogo. Essas alterações, elas podem ou não impactar as farms, tá? Como vocês podem ver aqui no próprio Twitter dele, para ser 100% claro, não há intenção alguma de remover farms do jogo. Outra coisa que ele colocou que é não há intenção de eliminar farms, porque realmente não é, não faz nenhum sentido. E logo, logo eu vou explicar o porquê não faz nenhum sentido, tá? Aqui, no artigo, a outra farm que ele comenta é a farm de Wither, que ela é feita na Fortaleza do Nether, né? A mudança é o seguinte. Na farm, né, esse modelo de farm, ele usa interseções duplas, onde as farms são construídas. Você spawna mobs que deveriam spawnar apenas na Fortaleza, em blocos fora da Fortaleza. Ou seja, é um bug de spawn, tá? Mobs que são para spawnar na Fortaleza tem que spawnar onde? Na Fortaleza. E não fora da Fortaleza, entendeu? E isso é desde o começo. Deveria ter sido assim desde o começo, mas não é, porque foi um bug. E aí alguém achou, criou uma farm, e só porque alguém criou uma farm em cima do bug, não quer dizer que esse bug é uma funcionalidade. Ele continua um bug, certo? Então, assim, a gente vai poder continuar fazendo a farm, tá? Existem vários modelos que não usam esse bug, tá? Inclusive, um modelo do Silent Whisper que é bem melhor do que o que tem no Java hoje, tá? E outra coisa, toda vez que a Mojang fizer uma atualização que quebra a farm, a gente vai fazer o que a gente sempre fez ao longo desses 10, 11 anos de Minecraft, que é adaptar trocentas farms que temos que adaptar por terem quebrado. É normal, acontece desde que o Minecraft é Minecraft, e eu ainda estou procurando as novidades nisso, sério. E sobre uma coisa que não foi dita nesse artigo aqui, mas uma alteração que veio numa beta passada, os mobs não poderão mais spawnar em cima da rosa do Wither. Eu queria propor um experimento pra vocês. Pega qualquer flor, qualquer outra flor do Minecraft, coloca no chão e vê se spawna algum mob em cima. Vê aí, tá? Eles reteram essa atualização há tanto tempo, mas há tanto tempo, que chegou uma hora que não fez sentido mais reter isso. Não faz sentido você criar uma funcionalidade extra pra algo que todos os outros itens se comportam da mesma forma. Porque só a rosa do Wither pode spawnar mobs, né? Porque é uma inconsistência dentro do jogo que deve ser resolvida. E antes de continuar, eu quero deixar muito claro que no próprio texto o SliceLime falou que a correção tinha sido aplicada na 1.16, mas eles resolveram voltar atrás e recolocar esses bugs no jogo pra avisar antes a comunidade pra ela se preparar pra isso. Tomaram essa decisão por causa do impacto. E isso é justo, tá? E ele ainda fala que não é uma promessa que essas farms vão continuar funcionando pra sempre. Se você quer pegar itens que dropam quando o jogador pega o mob, então garanta que você vai matar o mob. E não que esse mob vai ser morto de alguma outra forma sem ser pelo jogador, tá? E existem vários jeitos de burlar isso também como os próprios lobos. Sério. Eu sei que existem várias e várias discussões que a Mojang quer retirar farms do jogo, mas a grande questão é o seguinte, a gente muitas vezes faz farms que utilizam bugs do jogo. Então a gente tem que estar preparado pra que quando esses bugs forem corrigidos, a gente simplesmente fale, ok, foi bom o quanto durou, o bug foi corrigido, vamos focar nas novidades e não vamos ficar focando em pequenos bugs que foram corrigidos, que o impacto sim é muito grande, mas que impossibilitam que novas coisas e mais consistência para o jogo seja fornecido. Eu vou até abrir aqui agora. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre como quebrar a Bedrock no Minecraft de Bedrock, certo? Esse vídeo, ele foi assim, muito bem. Mas fala sério, vocês realmente acreditam que um bug como quebrar a Bedrock, que era pra ser um bloco inquebrável, deve ser mantido no jogo? Isso faz algum sentido pra alguém? E ele já deixou claro várias vezes aqui que a Mojang não quer retirar farms, tá? E no começo da 1.16 mesmo, por exemplo, eles até perguntaram pra comunidade o que elas achavam sobre a farm de ferro e todo mundo foi a favor de manter. Então eles mantiveram, eles poderiam simplesmente ter retirado a farm assim, ó, puff, do zero. Ah, Dilma, e a farm de Lula? Sério que você acha que faz sentido que a Lula spawna fora do oceano ou do rio só pra você colocar uma água no chão? A Lula não deveria spawnar em um bioma específico, não. Ela tem que spawnar num bloco de água que você colocou no chão. Isso faz algum sentido. E se você quer fazer uma farm de Lula, é só secar parte do rio ou parte do mar e pronto. Você consegue fazer, entendeu? Fora que você colocar um balde em um lugar que não spawna Lula atrapalha as farms, porque fica spawnando Lula e fica spawnando peixe em farms que não deveriam. Enfim, galera. O Slice fez... O que ele fez foi ser transparente e avisar a comunidade de correções que impactam o jogo. Não é uma obsessão pra retirar farms, como muitas pessoas estão acreditando, mas correções de inconsistência pra deixar o Minecraft menos bugados. E sobre farms extremamente potentes, eu converso com vários youtubers mundiais, tá? Pra quem me acompanha, sabe que os meus maiores relacionamentos não são brasileiros. São de fora. Eu sou patron de vários youtubers de fora, de quatro grandes youtubers de fora, que é o Mambo Jambo, o Wilmango, o Exuma e o Tango. Em todas as conversas, eles não enxergam a Mojang como uma vilã, porque ela não é, tá? Eles, pelo contrário, sabem que modificações são importantes, sabem que algumas farms têm data de validade, sabem que o Minecraft só existe há tanto tempo por causa da comunidade, dos criadores de conteúdo. Sem isso, o Minecraft, ele simplesmente acaba e isso seria um gigante tiro no pé, tá? Então, a Mojang, ela tenta, ela tem evoluído ao longo dos anos, ela não é perfeita, ela faz merda sim, todo mundo sabe disso, mas ela está tentando evoluir ao longo dos anos, tá? Trazendo youtubers mais próximos da Mojang como o próprio Minecraft Panel, tá? Infelizmente, não tem nenhum brasileiro, isso é uma coisa que tem que ser cobrada, a Mojang não tem, ela não traz os youtubers brasileiros para o jogo, ela não tem escritório aqui, o que é muito ruim, mas ela faz isso com outros youtubers mais perto dela e isso já é um ponto muito bom que não estava sendo feito antes. Eu não estou aqui para ficar protegendo a Mojang, nem nada do tipo, assim como vocês, eu sou um jogador que joga há mais de 10 anos Minecraft. Eu sou apaixonado com esse jogo, eu quero continuar criando coisas, principalmente farms incríveis, mas eu acho que tiveram muitas interpretações erróneas que causaram um pânico desnecessário na comunidade. Para mim, as mudanças nas farms são um novo desafio, elas são um incentivo à imaginação das pessoas que vão ter que descobrir outros modelos de farm. Minecraft sempre foi assim, Minecraft é um jogo que vive da imaginação, a gente não pode ficar focado no lado negativo das coisas. E outra, se a pessoa tem uma farm apelona desenvolvida em cima de um bug, ela já devia estar preparada para essa farm quebrar a qualquer momento, porque os bugs não são eternos, ou pelo menos não deveriam. Por fim, a Mojang não vai ficar alterando tanto a redstone quanto é necessário para os planos que estão por vir. Com uma adição de novos mecanismos e blocos, isso ela já falou milhares de vezes. Se eles estão tendo que alterar a redstone, é porque eles acharam que vai ser uma coisa boa, e aí, porque eles estudam, eles desenvolvem, eles acompanham, tá? Eles não fazem isso sem embasamento e sem nenhum teste. Ai, que vontade de mudar a redstone, eu vou mudar agora. Não é assim que funciona. Aqui, no próprio vídeo do Mumble Jungle, que ele explica todas as mudanças que a redstone vai ter na 1.16, ele fala que ao mesmo tempo que a Mojang quebra alguns circuitos, ela conserta. Ela deixa o jogo mais funcional, porque a redstone no Java e no Bedrock a gente não tem esse problema, ela é inconsistente, ela é bugada. e agora está sendo corrigida. Com a 1.16, você consegue fazer coisas muito mais fáceis do que você conseguia fazer antes. Você consegue usar o próprio bloco de alvo para fazer coisas muito mais fáceis que você não conseguia fazer antes. Então, ela torna a redstone mais fácil para quem não conhece de redstone e ela cria um desafio para a gente adaptar para essa redstone que eu que jogo há 9, 10 anos estava acostumado com o outro jeito, mas agora só basta a gente acostumar com esse jeito aqui, sem nenhum drama, sem nenhum choro. Então, você pode ficar tranquilo com as séries do Vinícius 13 e do Davi. Algumas fáceis podem parar de funcionar? Sim, como já funcionaram. Quem acompanha a série deles sabe, elas param de funcionar mesmo em atualizações. Ele sabe disso. Em relação a redstone, não vai ser só agora que ela vai mudar. Ela vai mudar no futuro, mas Vinícius 13, Davi, eles são criadores de conteúdo profissionais e como o Vinícius 13 mesmo disse, muita gente está preocupada com a quebra das farms nas futuras atualizações do Minecraft. Eu só digo uma coisa, não estou preocupado, só nós damos um jeitinho. A comunidade de Minecraft é forte isso é um fato, nós somos fortes. A gente consegue criar o que a gente quer, tá? Se ao quebrar, a gente conserta. E não, eles não querem quebrar as farms, eles não querem quebrar a redstone. Muita coisa de redstone está por vir pela frente. Eu falo isso porque eu acompanho todas as lives da Mojang e eu sei de muitas modificações que já foram faladas, de muitos blocos novos que foram falados porque eles conversam muito sobre isso, inclusive conversando com o próprio Exuma, ele fala muito sobre disso também com os patrons dele. E é isso, galera. Eu só peço respeito pela minha opinião e fiquem à vontade para discutir aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço para vocês e fiquem calmos se está tudo bem. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.